Olá, sou a Maricélia e o vídeo de hoje vai ser a pintura dessas duas rosas. Se você quer aprender como pintar essas duas rosas, acompanhe esse vídeo até o final, vai valer a pena. Olha só o resultado final desse trabalho e você já vai saber como pintar essas duas rosas. Me acompanhe! Vamos fazer as rosas então? Olha só, para fazer essa rosa eu vou usar o pincel número 14 para preencher. Vou usar tinta amarelo BB, vou pegar direto aqui no vidro mesmo, ok? É bastante. Então, olha lá, com a tinta na ponta do pincel, eu vou preencher toda a rosa. Posso pegar bastante tinta, uso o cantinho do pincel, né? Para fazer os cantinhos também. E vou preencher toda a minha rosinha. Isso eu vou fazer com o amarelo BB e com o Nápoles. Nápoles na parte de baixo, para dar um tonzinho diferente, né? Sempre a parte de cima um pouquinho mais claro e a parte de baixo um pouquinho mais escuro. Não fiz muito detalhado os contornos, né? Amarelo BB e o Nápoles. Vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Aqui, né? Com o amarelo BB e o Nápoles, ó, eu preenchi as duas, né? Deixa bem esfregadinho. E vamos passar, agora vamos começar. Pode ver que dá para ver os riscos, né? Esse risco é bom preservar aí. Vou fazer o copinho, ó, com o mesmo pincel número 14. Amarelo limão, ó, bem soltinho mesmo, né? Cada cantinho desse daqui, ó, eu vou puxar um pouquinho, ó, com o canto do pincel, ó, tem cantinho, não tem? Onde tem cantinho, eu vou escurecer, passar um pouquinho do amarelo. E aqui, eu vou passar por igual, olha só. É uma varguncinha mesmo, né? Mas, onde tem cantinho, olha lá, o canto do pincel, ó, eu esfrego. Olha, de novo aqui, ó, aqui, onde é o copinho, ó, que eu tô passando um pouquinho mais, ó, onde não tem o copinho, ó, eu vou mais, ó, nos cantos, né? E aqui embaixo, ó, vendo? Aqui e no fundo do copinho. Aí, o que eu vou fazer? Misturar tudo isso. Na verdade, ó, vai ficar praticamente essa cor do amarelo limão, ó, uma baguncinha, ó, com o cantinho do pincel, só pra colocar um pouquinho, assim, de vibração, né? Olha lá, o amarelo limão dá essa vibração, né? A parte que eu esfreço menos é a parte aqui do copinho, a ponta das folhas, olha lá, né? E no centro, aqui do copinho, deixa bem molhadinho, posso fazer as duas ao mesmo tempo. Ainda com o mesmo pincel, me acompanha, não desiste, não, vai dar certo. Olha, com o mesmo pincel, o amarelo ouro, agora já não posso fazer tão bagunçado, né? Vou fazer o copinho aqui, ó, com o cantinho do pincel, ó, ponho e dou uma giradinha, né? Olha, posso escurecer aqui, ó, os cantinhos dessas pétalas que estão aqui embaixo, né? Posso pôr um pouquinho também, né, ó, nos cantinhos, mas é uma coisinha assim, ó, bem mais discreta. Só usei a sujeirinha que tinha no pincel. Mesma coisa nesse copinho aqui, ó, com o cantinho do pincel, ó, tô dando umas cutucadinhas, ó. Aqui eu posso até, ó, escurecer mais, né? E nos cantinhos das pétalas, olha lá, eu posso, vou colocar aqui no lado de baixo, né, que é o lado mais escuro, ó, eu escureci um cantinho, ó, tá vendo, né? E aí, com o restinho, ó, esse restinho de tinta que sobrou no pincel, eu vou, olha lá, onde tem o risco, ó, vou dar uma lambuzadinha, olha só. E aí, você começa já a desenhar a rosinha. A partir daqui, eu vou usar o pincel menor, vou usar o pincel número 12, olha lá, bem cortadinho também, né? Vamos continuando. Agora, com o que seria aqui, laranja, né? Vou escurecer mais aqui o fundo, né, dando pro fundo, ó, sempre com o cantinho do pincel, ó, deixando, ó, bem regular, ó, o cantinho do pincel, né? E aonde vai ser o pólen, né, da rosa, lá, eu deixo, ó, bem regular, ó, com a sujeirinha que sobrou, ó, eu dou uma marcadinha nessas partezinhas de cima, olha, ó, né? Ainda no copinho, que é o que? Carminho, vermelho carminho, vou aprofundar mais o copinho, ó, pus um pouquinho lá, e um pouquinho cá, né? Bem, assim, soltinho, olha só, cantinho do pincel, ó, pincelzinho meio deitadinho, se tiver saindo muita tinta, dá uma limpadinha no pincel, que não pode cobrir muito, né? Dá até o fundinho aqui, ó, lá, peguei mais um pouquinho de tinta, né? E vou dar uma escurecidinha aqui, ó, ó, pode ser que o pincelzinho meio deitadinho, ó, tira o excesso, ó, faz o fundinho do copinho. Limpei o pincel, olha lá, agora com o vinho, vou dar mais uma profundidadezinha, ó, olha lá o tantinho de tinta, ó, que miséria, né? Aí, vou até pegar mais, que é muito miserável, olha só, tá aí, vamos, opa, ficou muito escuro, vem pra cá. Vamos trabalhando as duas juntos, olha só, afundei o copinho, né? Deixa aí, ó, enquanto isso aqui dá uma secadinha, né? Antes de secar, eu vou botar sépia, só umas batidinhas, ó, com o cantinho do pincel, né? Então, o copinho da rosa está prontinho. Lá vem o pincel, agora eu vou trabalhar com o pincel número oito, olha lá, oito. Ele é um pincelzinho, olha, meio macio, ó, ó, é de cerda, mas ele já tá bem gastinho, né? E as cerdas dele, aparece uma vassourinha, ó, né? Meio aberto, então, eu vou usar ele pra esfumaçar a separação das pétalas. Com siena natural, ui, ó, vou pegar pouquinha tinta, tiro o excesso, agora aqui é acompanhar o risco. Aqui tem uma entradinha, ó, acompanhando o risco, né? Até quando eu risco a rosinha e amarelinha, às vezes eu dou uma forçadinha de leve no risco, pra que depois eu possa definir. Mas qual que é o segredinho aqui, ó? Eu vou escurecendo onde tem cantinho, ó, tem um cantinho, eu vou puxar, tem um cantinho, ó. Onde tem cantinho, já é uma pista pra que eu possa escurecer, olha só, né? Ó, tem cantinho, aqui nesse ladinho aqui da rosa, eu posso até escurecer um pouquinho mais. Aqui também eu posso escurecer um pouquinho mais. Aqui eu vou fazer uma pétala dobrada, ó. Eu já vou dar uma marcadinha. Pode ver que eu não deixo, é, marcado, eu esfumaço, ó, dos dois lados, olha lá, com o cantinho do pincel. Eu já tenho praticamente o desenho da rosa. Mesma coisa essa outra aqui, ó. Tem um cantinho aqui, então eu vou escurecer, eu vou seguir o risco, olha lá, ó. Pincelzinho meio deitadinho, aí eu vou escurecendo, olha lá. Seguindo o risco, né? Tem que ser parceiro do risco, aqui não tem jeito, olha só. Né? Aqui é onde tem aquela pétala arredondada, eu vou arredondar, ó. Ó. Pincelzinho deitadinho, né? Aqui embaixo do copinho aqui eu posso escurecer mais. Ó, eu escureço tudo, ó. Vou dando uma... Olha lá, é pouquíssima tinta, tá vendo? Ó, tem um cantinho, ó. Vou escurecer um tiquinho mais. Na lateral aqui do copinho, ó, eu posso escurecer um tiquinho mais, olha só. Tiquinho por tiquinho, tá? Tiquinho por tiquinho lá, olha, ó. Aí eu já desenhei, já esfumacei, lá, as pétalazinhas, ó. Olha só. Vamos pular, né? Ó, praticamente o desenho da rosa. Vou escurecer também um pouquinho mais com o sépia. O sépia já tem que diminuir a quantidade e observar onde tem os pontinhos escuros, né? A gente sempre pinta acompanhando, ó. Vou até limpar o pincel, que tá lambuzadinho. Então, ó lá, com o pincel limpinho agora, eu vou escurecer os pontinhos, gente. Olha a quantidade de tinta. Talvez até seja muito. Então, acompanhando o desenho, aqui, ó, eu tenho um pontinho mais escuro, ó lá. Ó, a gente pega a tinta, ó, olha. Essa esquinha de tinta aqui tem uma folhinha, ó. Vou escurecer, ó. Vou buscando. Aqui tem o copinho, ó. Vou pegar. Mas, é, gente. A quantidade de tinta, a gente nem pode dizer que é uma quantidade. É uma sujeirinha, né? Que eu tiro o que tem aqui até no pincel. Aqui, ó. Onde tem cantinho, ó. Eu posso dar uma escurecidinha. Aquela pétalazinha que vai ter dobrada aqui, ó. Aqui também, ó, a gente vai descer um cantinho, eu posso escurecer. A gente vai buscando o modelo, gente. Procurem o modelo, acompanhem. Eu tô seguindo o modelo, tá? Olha lá. Então, a gente vai vendo onde estão os pontinhos escuros. A mesma coisa, vamos fazer nessa daqui. Essa daqui também, vamos buscá-la com o cantinho do pincel. Olha que quantidade de tinta. Será que dá pra ver? É uma sujeirinha. Então, aqui, ó. Eu tenho um pontinho escuro aqui, ó. Então, olha lá. Eu vou dar uma esfumazadinha, né? Onde eu vou... Aí, vai acompanhando o modelo, o risco, né? Que tem a pétala, que tem uma pétalazinha que é dobradinha, ó lá. Mas, é uma sujeirinha de nada, ó. E ainda, a gente tira o excesso na... Bom, vou até usando aquele restinho que tinha aqui, ó. Que não tinha praticamente nada. Então, ó. Vamos separando. Pode ver que sempre os escuros, eles estão em direção aos cantinhos, ó. Vem em direção ao cantinho. Nessa pétalazinha aqui, ó. Eu vou... Vai ter aquela pétalazinha que abraça. Então, não tem jeito. Tem que seguir o risco, tá? Acompanha o risquinho. Ó, dei uma escurecidinha de leve, né? Vocês viram? Olha só. Que até essa quantidadezinha de tinta aqui de CEP que eu coloquei, né? Se eu precisar corrigir, não vai... Olha lá, eu não deixo marcado, tá vendo? Eu fico, ó, cutucando, ó. Pra ficar esfumaçadinho, tá vendo? Vou colocar um pouquinho de verde também, tá? Ó, verde, eu vou pegar... Olha a quantidade. Eu tirei todo o excesso e vou somente com a sujeirinha, olha lá, ó. Se eu quiser mais, eu pego aqui na tampinha, olha, ó. É aquela varredinha mesmo, né? Ó, ó. É só uma esquinha do verde, ó. Só uma, assim, pra formar um contraste, né? Olha, só em alguns lugarzinhos. Ó, coloquei verdinho, né? Ó, ó. Eu não fico esfregando, alisando muito, né? Então, tá aí o fundo. Agora, vamos fazer os cortes. Pra fazer os cortes, ó, eu vou usar esse pincel número 12, né? Da série 484. Mas, qual é o diferencial dele? Ele é bem cortadinho aqui, ó. Bem faca, né? Bem cortado e bem lixado aqui, ó. Parece uma faquinha, né? Então, vamos lá. Eu vou usar, primeiro, eu vou dar uma marcadinha nos cantos, ó. Com a tinta no canto do pincel, ó. Eu vou fazer o cantinho. Os cantinhos do lado de baixo da rosa, ó. Eu até já havia passado o amarelo ouro. Vou dar uma aliviadinha, né? No tom com o amarelo limão. Então, eu vou dar uma marcadinha. Com o amarelo bebê, eu vou fazer os primeiros cortes, ó. Amarelo bebê. Vou inverter aqui, ó. Fazer os cantinhos. Olha só. O lado de baixo, eu fiz mais escuro. Com o amarelo ouro. O lado de cima, ó. Eu tô fazendo com o tomzinho mais claro. Então, eu tô limpando os cantinhos. Olha só, né? Vamos dando mais uma assadinha. Ainda com o amarelo bebê, ó. Eu posso definir as pétalas, ó. Olha só. Bem, ó. Trazendo, né? Aqui, olha. Eu posso puxar. Porque depois, eu ainda vou dar uma iluminada com o branco. Eu pego a tinta, ó. No lado do pincel. O lado sem tinta. E o outro com tinta, ó. Eu posso caprichar mais na pontinha, né? Aqui, ó. Eu fiz um escuro aqui. Então, olha. Eu posso, ó. Puxar uma dobra, né? Olha só. Aqui, ó. Tá vendo? É nos cantinhos que a gente pega e puxa as pétalas, ó. Olha só. Depois, eu ainda vou colocar branco. Então, eu não preciso me preocupar muito, ó. Pegando a tinta, ó. Eu vou no lado, né? Do pincel. Ó. Aí, a gente vai trazendo essas pétalas pra parte de baixo do copinho, ó. Vai ter um copinho. Depois que eu defini o copinho, então, aí eu posso melhorar um pouquinho mais os lugarzinhos que eu escureci, né? Posso dar uma valorizada, né? Chegar a alguns pontos que eu deixei sem escurecer. Aqui na parte de cima, ó. Com o amarelo e limão, a tinta pode ser quase que na ponta do pincel. Vou fazer batidinhas, ó. Umas varridinhas, ó. Sabe quando a gente tá aquela vassourinha que a gente varre pra lá e pra cá? Olha só, ó. Então, a gente espanta. A gente espanta, sujeira. Quem é dona de casa, aí sabe o que eu tô falando, ó. Olha. Põe pra lá e pra cá, ó. Com o amarelo bebê. Isso não é branco, tá? O branco, eu vou dar uma luz final, né? Com o branco. Aqui, ó. Eu posso, olha lá, puxar tipo as orelhinhas, ó. Minha rosa tem orelha, veja. E aí, você vem trazendo, ó. Pétalazinhas, ó. Tiro, né? Eu até faço com um tomzinho mais claro, ó, lá. As orelhinhas. Ela pega pouca tinta, ó. Dá uma esfumaçadinha. E vamos. Ah lá, ficou faltando aqui, né? Aqui, ó. Eu vou fazer aquela pétalazinha que abraça, né? O copinho, ó. Depois, aqui, eu ainda vou colocar branco. Então, aqui, eu vou por duas pétalazinhas, ó. E aqui, eu posso, ó, ó. Pra não preencher com pétalazinhas, ó. O que que são essas pétalazinhas? É só os risquinhos, ó. Olha só, ó. Tem, assim, muita coisa, né? Ó. O que que eu posso fazer aqui, ó. Com o amarelo e o limão, eu posso, ó. Finalizar essas pétalazinhas, ó. Que ficaram. Incompletas. Olha. Posso até, ó. Dar uma diferenciadinha, né? Ó. Então, aqui. Agora, vamos fazer a outra. Enquanto essa dá uma secadinha. A mesma coisa nessa daqui. Com o amarelo e o bebê, eu vou marcar, definir os contornos da pétala. Essa daqui, ela é um pouquinho mais elaborada. Olha só. Esse cantinho aqui, depois, eu vou escurecer. Puxa. Ó. Sempre a tinta, ó. Lado de cima do pincel, né? Limpo. Olha lá. Um lado com tinta, o outro lado sem tinta. E aí, ó. Vai puxando a cor, ó. Olha só. Mesma coisa. Essa pétala aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais chatinha de fazer. Mas, olha. Vou puxar. Que essa pétala aqui, ela não aparece inteira. Ela é como se ela aparecesse só uma parte dela. Ó. Dá uma puxadinha. E ela tá já praticamente pronta. Depois, ó. Depois, eu vou realçar ela com o branco. Dá mais uma escurecidinha em alguns lugares, né? Olha. Ó. Agora, aqui, eu vou puxando, ó. Os que... Aqueles... Aqueles cantinhos que eu escureci. Essa daqui, ó. Ela vai abraçar aqui, ó. Ó. Ela sai aqui, ó. Ela sai desse meinho aqui, ó. Ó. É uma pétala que eu diria assim. Ela é chatinha. Ó. Requer um pouquinho mais de concentração. Aqui, são duas pétalas. Uma que abraça. É. Eu sempre chamo essa pétala que abraça. Depois, que ela dá um abraço, né? No... No copinho. Então, aqui, eu tiro assim, ó. Né? Ó. Agora, a daqui, ó. Sai uma outra pétala. Ó. E também, ela envolve o copinho. Ó. São duas pétalas. Ó. Depois, eu vou dar uma escurecidinha, né? Né? Aqui. Colocar um pouquinho do amarelo no meu. O pincel do pincel, tipo, tira, 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 tira o excesso, né? Do amarelo no bebê. E aí, vou descer aqui também, ó. Com o amarelo bebê. Eu passo por baixo. E aí, as outras pétalas vão vir encaixando aqui, ó. Olha só. Posso até tirar. É umas batidinhas que você dá, que elas insinuam pétalazinha, ó. Mas, é sempre pegando pouca tinta, né? Um lado sem tinta e o outro com tinta, né? Aqui em volta, né? É só, olha, umas pescadinhas, ó. Tá vendo? Vai dando uns toquinhos, né? Que aí você contorna o copinho com o amarelo bebê. Aqui, ó, com o amarelo ouro, essa parte de cima, posso dar uns toquinhos em amarelo, amarelo ouro, não. Amarelo limão, né? Pega aqui, ó. Vamos fazendo. Sabe como ela vai aparecendo? Olha só. Vamos dar uma retratadinha, né? Que ela vai dando uma secadinha, né? Por isso que eu tô fazendo duas. Que eu gosto de deixar que a tinta seja absorvida pelo tecido, ó. Amarelo limão e amarelo... Eu vou trabalhando com as duas cores do pincel. Pra dar aquela mesclada, né? Tá? Essa daqui deu uma secadinha. Então, com o pincelzinho pequenininho, esse aqui é o número 6, e com o sépia, eu vou escurecer agora alguns pontinhos mais definidos. Né? Aqui, ó. Esse fundinho desse copinho aqui, ó. Eu quero ele um pouquinho mais escuro, ó. Aí, você... Olha a quantidade de tinta, ó. É uma sujeirinha, né? Eu posso até tirar o excesso aqui, ó. Olha. Vou só escurecer um pouquinho aqui, ó. Aqui. Esse escurinho aqui, né? Vai separando as pétalas, olha lá. A gente vai colocando. Com siena natural, porque se eu ver com o sépia aqui pra cima, vai ficar muito diferente. Então, o sépia eu uso só lá no fundinho do copo. Com siena natural, eu tiro o excesso, tiro até no pano. Ó, vou dar uma separadinha aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Depois eu vou colocar branco, então... Ó, vou separar esses dois cortezinhos que eu fiz aqui, ó. Olha só. Aqui também, ó. Eu posso, ó, ó. Dá uma separadinha aqui, ó. É uma sujeirinha, gente. Mas tem que ser muito pouca tinta mesmo, tá? Até nessa daqui, eu também já posso fazer isso, ó. Dei uma escurecidinha. Onde, ó. Pega assim, ó lá, ó. Uma isquinha assim, mínima, né, gente? Vou escurecer lá o fundinho aqui do copo. Olha aqui, ó. Só com a pontinha do pincel, uma leve encostadinha. Eu vou separar essas duas aqui. Olha aqui, ó. Aqui tá meio juntinho aqui, né? Então, ó. Passar um pouquinho só de sépia. Bem pouquinho mesmo. Olha. É uma... Olha lá. Tira o excesso. É uma reladinha mesmo. Aqui vai separar a pétala, né? Aqui, ó. Se eu escurecer aqui um pouquinho também, ó. Olha, ó. Eu vou separando as pétalas. Porque quando eu passo tudo meio misturado, tudo junto, essa separação, eu não consigo fazer, né? A não ser que eu faça uma de cada vez, né? Subindo aqui, eu vou usar o siena natural pra separar essas pétalazinhas, ó. Olha só. Com o siena, eu posso dar uma separadinha. Essa baguncinha, ó, que separa as pétalas. Depois, na hora que eu colocar o branco, aí essa separação vai ficar mais definida, ó. Com a sujeirinha que tá no pincel, ó, eu vou dando mais uma separadinha, né? Eu até gosto de deixar alguns pontinhos um pouquinho mais escuros aqui, ó, no fundo do copinho. Olha só. É uma... Uma miséria de tinta, tá? Pode, pode, não. Aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Olha só. É um querezinho de tinta, né? Um tiquinho. Tá separadinho. Aí, a gente colocar o branco, né? Até aqui também, ó, nesse cantinho aqui, ó, onde tem a pétalazinha do mordinho, eu posso até escurecer um tiquinho mais. Olha. Aí, vou mudar a luz final com o branco. Dá a luz final com o mesmo pincel, né? Pra iluminar com o branco agora, ó, eu uso o branco um pouquinho mais durinho, né? Então, aí, do mesmo, da mesma forma. Eu vou usar a tinta no lado do pincel, né? Eu tiro o excesso. Sempre procura manter o pincel limpo, ó. Aí, eu vou iluminar alguns pontos, ó. Eu uso o pincel meio deitadinho, olha só. Né? Aqui, ó, eu posso, ó, tirar, olha lá, como já mudou, né? Essa daqui também que tá por cima, eu posso colocar um pouquinho mais de tinta, né? Ó, aqui, ó, que faz aquela abombrinha, né? Posso colocar um pouquinho mais de branco nessa pontinha. Então, aí, a gente vai iluminando, ó. Aqui, ó. Opa, tem bichinho querendo aprender a pintar. Olha só. Nessa pontinha aqui, nessa pétalazinha, ó, olha. Posso, ó, colocar branquinho aqui, ó, ó. Não pode emendar as pétalas, né? Olha só. E aí, você vai, ó, detalhando, né? Aqui no fundo do copinho, ó. Posso iluminar um pouquinho mais, né? Lembra da pétalazinha aqui, ó? Olha, eu coloquei o amarelinho, né? Mas, com o branco agora, eu faço com o cantinho do pincel. Eu detalhe um pouquinho mais, né? Olha só. Não precisa colocar tanta tinta, né? Quando tem muita tinta, limpa, né? Ou até mesmo, tira todo o excesso na volta com o pincel limpo. Pegar pouquinho a tinta, né? E você vai fazendo aqueles detalhezinhos dessa dobrinha. Aí, aqui, a gente já havia dado aqueles toquezinhos com o amarelo bebê. Então, eu vou voltar e vou fazer novamente, ó, com o branco. Só que aí, eu coloco uma quantidade menor, né? Vem aqui, ó. Preciso fazer seguido, né? Porque já tem alguns pontinhos com o amarelo bebê. Então, eu só vou dar, ó, uma iluminadinha, né? Alguns pontinhos, né? Porque senão fica muito branco também, ó. Pode exagerar na quantidade também, né? É só pra ficar separadinho. Eu acho que já tá bom. Até onde não precisa colocar branco, ó, você coloca amarelo bebê, que tá meio emendado. Então, eu vou separar com o amarelo limão. Aqui, eu posso separar com ela, que aí fica duas pétalas, né? Que a rosa é amarela, não é branca, né? Ó, aqui nesse cantinho, né? Pra mim, tá? Olha só. A gente pode ir trabalhando, né? Não coloca tudo branco. Vai usando as duas cores, né? Dá uma clareadinha. Olha. Ficou legal. Aqui também, eu vou colocar mais uns toquezinhos, mas não vou pôr em branco. Eu já tô colocando com o amarelo bebê. Se você botar só branco, vai ficar muito branco. Então, fazer a mesma coisa nessa daqui. Vamos ver, rezo o pincel. Vou limpar o pincel. Eu limpei, ativei tudo o excesso. E vamos colocar branco lá. Então, a tinta na parte de cima do pincel. Tira o excesso, ó. E vamos lá, ó. Põe, ó. E dá uma puxadinha, né? A gente vai iluminando. Aqui é a pétala. Hum, essa pétala aqui eu precisei treinar ela pra fazer. Olha lá. Aí, você dá as puxadinhas. Aqui a gente coloca o branco, né? Olha como ela sorri... Ela sorri, gente. Aqui, ó, eu vou iluminar a parte de baixo dela, só. A parte de cima, eu vou limpar o pincel. E vou passar o amarelo bebê. Ó. Até aqui, ó, cometi um errinho, né? Eu emendei aqui, ó. Então, vamos separar. Olha lá. É uma isquinha do sépia. Olha. Vamos separar, né? Não pode ficar emendado as pétalas. Tem que ter um espacinho... Pra separar elas. Um pouquinho de tinta, né? Essa daqui, ela envolve, ó. Ela vem... Passa por cima daquela ali e entra aqui nesse espacinho, ó. Que chique que é, né? Ela tá bem encaixadinha. Aqui, esse cantinho aqui, depois eu vou escurecer. Ó, ó. E aí, vamos colocar um branquinho aqui, ó. Tá? Só uma iluminadinha. Mesma coisa aqui na pétalazinha que abraça. Só uns pontinhos de branco que você coloca, já são suficientes, ó. E você já colocou o amarelo bebê, né? Até nesse espacinho aqui, ó. Vou colocar mais amarelo bebê também. Agora, branco, limpa o pincel e vamos com o branco. Olha só. Aqui são uns toquinhos, né? Precisa colocar muita tinta, ó. Eu pego tinta lá, uma vezinha só, tiro o excesso, ó. E vamos que vamos. Aí, você vai dando umas pinceladinhas, tá? Ficando muito branco, pego o amarelo e o limão. Tem aqui, ó. Essa pétalazinha que eu posso, ó lá, esfumaçar ela aqui. Vamos esfumaçar e colocar mais branco aqui, ó. E eu vou dar uma corrigitinha aqui no amarelo ouro. Olha, minha mãe, minha parceira. E a roxa, ele é absorvido, ó. Até nesse cantinho aqui, ó. Olha, minha amiguinha aqui, parceira. Hoje eu tenho companhia, uma aleluia. Posso até escurecer aqui, ó, um pouquinho embaixo. Olha só, gente. É a quantidade de tinta, tá? Olha, minha aleluia. Aleluia. Esse amarelinho aqui, não gostei dele. Vou tirar ele. Vou colocar o vermelho carminho por cima. Ah, ficou melhor. Não gostei. Olha aqui o que aconteceu com a aleluia, ó. Tadinho. Morreu. Bom, aí, vamos colocar a sep aqui. Não sei se eu tinha colocado, né? Se não tinha, vamos pôr, ó. Só com o cantinho do pincel. Se eu pegar, olha só, só uma esquinha de tinta, ó. Eu nem preciso pegar um pincel pequenininho, ó. E é só não apertar, né? Uma encostadinha, uma reladinha, ó. Mesma coisa com a amarela, ouro e o branco. Olha, ó. Só uma reladinha, né? Mas, se você pôr o pincel assim, ó, olha, ó. E vem um pouquinho também, tá? São dois jeitinhos de pôr, que você nem precisa de trocar de pincel pra fazer o pólenzinho, ó. Tá vendo? Tem bastante tinta, mas se eu pôr o pincel assim, ó, olha, ó. Não sai toda a tinta que tá no pincel. E tá feito o pólenzinho. Ficou chique, hein? Gostei! E vocês gostaram? Precisa deixar comentário, né? Precisa compartilhar. Precisa se inscrever no canal. Fazer propaganda pras amigas. Até pra ser inimiga, pode fazer. Mas, eu recomendo que é bom não ter inimiga, viu? O negócio não dá muito certo. Então, vamos lá. Olha aqui, lembra o cantinho ali que eu falei que tinha que escurecer aqui, ó? Deu uma borradinha. Eu vou escurecer já com o preto, olha. Peguei um tiquinho de preto e um tiquinho de sépia. Tiro o excesso, ó, e vou lá no cantinho e escureço. Olha como ficou chique, é térreo. Aqui também, posso escurecer. E assim, a nossa rosinha vai ficando com essa cara fofa. Ó, vamos fazer o quê? Aqui, vamos fazer um galinho aqui, ó. Eu já até fiz, mas aqui eu senti, ó. Ah, como se tivesse passado um galinho por ali, né? Aham, são galinhos que passaram. E a nossa rosinha está... As nossas rosinhas estão prontas. Vamos ver como é que ficou numa visão, assim, mais panorâmica. Então, olha só. As nossas rosas, né? Terminei. Olha lá, é um ramalhete, né? Que eu pintei. Tem a rosa dobrada. E esse é o desenho completo das rosas. Bom, agora é com vocês. Comentem, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal, tá? Divulguem, fazem propaganda, recomendem. Hoje eu tô pidona, viu? Tá? O canal tá precisando crescer um pouquinho mais, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de como pintar as rosas junto, tá? Então, tá aí. Deixe seu like. Conto com vocês.